Boa tarde, galerinha que está em casa. Hoje, então, a nossa aulinha de língua portuguesa, a aulinha de portuguesa aí para vocês. Vamos continuar da página que a gente parou, vamos para a nossa apostila de língua portuguesa, vamos lá. Nós paramos aí, sentidos do texto, na página 11. Vamos acompanhar a leitura aí com a prof. Sentidos do texto. Quando as invenções impactam a vida das pessoas, costumam virar notícia. Os Estados Unidos, assim como o Brasil, sofrem todos os anos com as queimas que destroem suas florestas. Tentando impedir ou diminuir os efeitos desses desastres ambientais, cientistas estadunidenses desenvolveram um gel para proteger as florestas. Vamos fazer a leitura, então, do texto. Aqui vai fazer a leitura silenciosa, mas a prof. vai ler para vocês. O fluido pode ser passado na vegetação para evitar que ela queime e é biodegradável, ou seja, que ele pode ser destruído facilmente por ser um agente biológico, como as bactérias e os micro-organismos. Então, ele se desfaz naturalmente. Então, cientistas da Universidade de Stanford, na Califórnia, nos Estados Unidos, desenvolveram um gel que protege as árvores de incêndios florestais, feito de elementos extraídos das próprias plantas, como partículas de silica, um composto químico. O produto é aplicado nas árvores para evitar que a vegetação pegue fogo. A descoberta foi apresentada por um estudo publicado em 30 de setembro de 2019. O composto é biodegradável, ou seja, é absorvido pela natureza, sem causar danos ao ambiente. Aviões Aviões e equipamentos de agricultura podem ser usados para espalhá-los pela floresta. Em testes realizados pelos pesquisadores, um litro de fluido despejado por metro quadrado na terra foi capaz de evitar que as chamas se espalhassem. Aí nós temos a imagem do gel sendo espalhado aí na floresta. Então, os pesquisadores afirmam que este produto usado atualmente, que os produtos usados atualmente para proteger as árvores duram poucas horas. E por isso, são aplicados apenas quando o fogo já começou. Já este gel pode ter uma ação preventiva, porque permanece nas plantas durante meses, mesmo com as ventanias e chuvas. Segundo o estudo, nos Estados Unidos, a maior parte das queimadas ocorre pela ação humana. Além de provocar estragos ao meio ambiente e às pessoas que moram perto, os incêndios causam prejuízo ao governo estadunidense. Em 2018, por exemplo, foram gastos 3 bilhões de dólares, cerca de 15 bilhões de reais, para combater o fogo no país. Ao impedir que os incêndios comecem, podemos agir de forma mais eficiente e gastando menos do que com os métodos atuais, diz a pesquisa. É claro, se este gel foi aplicado antes nas árvores, ele vai evitar que o fogo se espalhe, que pegue fogo. Então, assim, é bem melhor do que os produtos que eram aplicados antes. Número 1. Que elementos foram utilizados para criar o gel? Então, o gel foi criado por elementos extraídos da natureza, das plantas, como as partículas de silica, que é um composto químico. Número 2. De que maneira ele é aplicado nas árvores? Então, ele é vaporizado nas florestas por meio de aviões e equipamentos de agricultura que são preparados para esse tipo de trabalho. Número 3. Para que o gel foi criado? Para proteger as árvores de incêndios florestais. Número 4. O texto afirma que o gel criado pelos cientistas é biodegradável. O que isso significa? Significa que ele se desfaz naturalmente, né? Que ele é destruído pela própria natureza. Em alguns meses, esse produto acaba saindo das árvores naturalmente. Número 5. Número 5. Como age o gel mesmo depois de um incêndio ter começado? Então, ele protege durante muito tempo as árvores dos incêndios, evitando que as chamas se espalhem pela floresta. Nós vamos marcar um X na tabela, nas diferenças entre o gel e os outros produtos que eram usados antes. Então, o gel biodegradável, ele dura meses e ele pode ser aplicado antes dos incêndios. Já os outros produtos, dura poucas horas e só é aplicado quando o fogo já começou, causando então aí prejuízos à natureza. Considerando as informações apresentadas sobre o gel, você diria que ele é mais eficiente que os produtos usados atualmente? A gente espera que vocês respondam que sim, né? Por quê? Porque o gel, ele tem uma ação preventiva, ou seja, ele vai evitar os incêndios, né? Já que permanece nas plantas aí por muitos meses, tá? Oito. De acordo com o texto, qual a principal causa das queimadas? A ação do ser humano, das pessoas, tá? Então, essa é a principal causa das queimadas nas florestas, a ação humana. Nove. Quais as principais consequências dos incêndios nos Estados Unidos comentados na notícia? Então, eles causam estragos ao meio ambiente e às pessoas que moram por perto. Os incêndios também causam prejuízos financeiros ao governo estadunidense, tá? Só em 2018, então, foram gastos 3 bilhões de dólares, ou cerca de 15 bilhões de reais para combater o fogo no país. Dez. O título, né, de um texto é o nome dado a ele, né? E o subtítulo é o seu complemento, a sua explicação, que serve para ampliar as informações sobre o texto principal. Então, o título daí é o gel criado por cientistas protege florestas de incêndio. E o subtítulo vai explicar o título. Então, o fluido pode ser passado na vegetação para evitar que ela queime e é biodegradável. Vamos responder as questões. Letra A. Que palavra foi utilizada no subtítulo para evitar a repetição do vocábulo gel no título da notícia? Então, o fluido, tá? Então, no lugar de gel, ele colocou o fluido, que é a mesma coisa, só para não se tornar repetitivo. Letra B. A que se refere a palavra ela? Então, ela se refere à vegetação, tá? Então, para não repetir a palavra vegetação, se usa o pronome ela, certo? Notícia. No dia a dia, é comum as pessoas recorrerem às notícias impressas ou que circulam na TV, no rádio, para se manterem informados a respeito dos mais diversos fatos que acontecem em diferentes partes do planeta. E você? Como fica sabendo das notícias? Costuma ler esses textos? O que você sabe sobre eles? Faça as atividades para aprender um pouco mais sobre o gênero textual e informativo tão presente no nosso cotidiano. Número 1. A que público se destina o jornal Joca, em que a notícia foi publicada? Para responder essa pergunta, entre no site jornaljoca.com.br com a ajuda da professora. Então, esse jornal, ele atende o público infanto-juvenil, ou seja, vai de crianças até adolescentes, tá? Então, esse jornal, ele é próprio para essa idade. 2. Pesquise um dicionário significado das palavras notícia, né? Então, quem tem dicionário em casa vai colocar aí dois significados para a palavra notícia, tá? Pelo menos dois, tá bom? Três. Por que é importante ler notícias? Para a gente estar sempre informados acerca do que acontece ao nosso redor, no nosso município, no nosso país e no mundo todo. B. Onde elas são publicadas? Elas são publicadas em jornais, revistas, revistas digitais, nas redes sociais, na TV, no rádio, em várias redes aí de telecomunicação. Quatro. Aponte entre os fatos citados quais poderiam ser noticiados em jornais impressos e virtuais ou em jornalismo do rádio e da TV. Então, poderia ser noticiado. Criança cai de um brinquedo em funcionamento em um parque de diversão, é uma notícia importante. E crianças fazem doação de brinquedos a crianças desabrigadas pelas chuvas no sul do país, também viraria notícia. Cinco. Com base na atividade anterior, conclua. Tudo o que ocorre no cotidiano pode virar notícia? Nem tudo, tá? Só vira notícia aquele fato que é inesperado, que é extraordinário, que é muito importante para o interesse público. Que é importante para o interesse de todos. Que é algo que vai chamar atenção. Seis. Como se chama o profissional que produz as notícias? Então, nós temos o nome de jornalista, repórter ou redator. Qualquer um desses três nomes, então, se encaixa para esse profissional. Jornalista, repórter ou redator. Sete. Releia o trecho, preencha o quadro de acordo com o que se pede e responda os itens. Título. Geo criado por cientistas protege florestas de incêndios. Subtítulo. O fluido pode ser passado na vegetação para evitar que ela queime e é biodegradável. Então, o título. Geo criado por cientistas protege florestas de incêndios. E subtítulo. O fluido pode ser passado na vegetação para evitar que ela queime e é biodegradável. Letra A. Quais recursos gráficos foram usados para distinguir o título e o subtítulo? Então, a gente percebe. O título. O negrito. O tamanho da letra é um pouco maior. Certo? E o subtítulo, a letra é menor e não está em negrito. Depois, letra B. Observe a estrutura e as informações do título e do subtítulo. Em que eles se diferenciam? Então, o título é a ideia central do texto. O subtítulo é a explicação do título, do que vai falar no texto. As respostinhas estão aqui. Depois eu vou tirar a fotinha e mandar aí. Certo? Então, hoje nós vamos aí até a página 17. A professora já vai mandar para vocês, então, as fotinhas para ajudar vocês a responder. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.